Olá, meu nome é Laís, eu sou estudante de Letras e hoje vamos falar sobre o modernismo na literatura brasileira e suas três fases, assim como suas principais características, autores e obras relevantes de cada uma dessas fases. Na foto de capa temos a obra Os Operários, de Terceiro Damaral, uma das principais artistas plásticas do movimento modernista. Essa aula foi dividida em quatro pontos. O primeiro é o modernismo, no qual será dada uma breve apresentação sobre o que foi o movimento modernista no Brasil. O segundo é a contextualização histórico-social do período em que o movimento aconteceu. Depois serão dadas as principais características e os principais autores e obras de cada fase do modernismo, que são três. O modernismo no Brasil foi um movimento artístico-cultural inspirado nas vanguardas europeias, como o cubismo, o futurismo, o dadaísmo, o expressionismo e o surrealismo. O modernismo teve como marco inicial a Semana de Arte Moderna, que aconteceu entre os dias 11 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. O evento surgiu com o propósito de reunir diversas exposições e apresentações de artistas modernistas e colaborou com o surgimento de movimentos artísticos, manifestos e revistas com propostas inovadoras, permitindo consolidar o movimento no país. O modernismo revolucionou não somente o campo da literatura, mas também o das artes plásticas, e tem como principais características a liberdade estética, a crítica social e o nacionalismo. O modernismo surgiu na segunda fase da República Velha, que aconteceu de 1889 a 1930, e é conhecida também como a República do Café com Leite, pois nesse contexto o poder era dominado somente por paulistas e mineiros, que eram aristocratas, fazendeiros e latifundiários. A centralização do poder, somado ao aumento da inflação e o agravamento da crise econômica, geraram grande insatisfação popular. Algumas revoltas surgiram nesse período com o objetivo de reivindicar a República Velha e o sistema oligárquico. Em 1929, há a quebra da Bolsa de Nova Iorque, que agrava a crise econômica e acelera a mudança política no Brasil. Essa mudança é alcançada através da Revolução de 30, que foi um golpe de Estado que depõe o então presidente Washington Luiz e marca o fim da República Velha. Começa então a Era Vargas. Em 1930, Getúlio Vargas assume o governo e o mantém por 15 anos, até 1945, quando também é o fim da Segunda Guerra Mundial. O governo de Vargas foi caracterizado pela centralização do poder, a eliminação dos órgãos legislativos em nível federal, estadual, municipal e a ausência de eleições. Sendo, portanto, um regime ditatorial. A primeira fase do movimento modernista vai de 1922 a 1930. Essa fase também é conhecida como a fase heroica, onde vários artistas aproveitaram a agitação causada pela Semana da Arte Moderna para romper com padrões. Ela é considerada a fase mais radical, uma vez que propunha a destruição dos modelos que vigoravam no sinal artístico e cultural do país. O foco se volta para a valorização da cultura nacional e o rompimento com a linguagem formal. As principais características dessa fase são a fase mais radical e nacionalista, a busca de uma identidade nacional, uma maior liberdade formal, a presença de regionalismos e linguagem informal, a valorização do folclore, arte e cultura popular brasileira, o uso de versos livres, o uso de versos com ausência de rima e sarcasmo e ironia. Os principais autores e obras dessa fase foram Mário de Andrade, com Pauliceia Desvairada, de 1922, Oswald de Andrade, com Pau Brasil, de 1925, e Manuel Bandeira, com Libertinagem, de 1930. Nesse slide, temos o poema Poética, de Manuel Bandeira, retirado do livro Libertinagem, e que exemplifica o pensamento dos autores modernistas da primeira fase. Estou farto do lerismo comedido, do lerismo bem comportado, do lerismo funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lerismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo, abaixo os puristas. Quero antes o lerismo dos loucos, o lerismo dos bêbados, o lerismo difícil e pungente dos bêbados, o lerismo do clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lerismo que não é libertação. A segunda fase do modernismo no Brasil vai de 1930 a 1945. Essa fase é conhecida como a fase de consolidação. Nessa fase, os autores demonstram maior racionalidade e menos radicalidade. As temáticas também são mais regionalistas e com caráter social. Os textos são mais críticos e revolucionários. Dessa maneira, as principais características dessa fase são a consolidação do modernismo no Brasil, a grande produção literária em poesia e em prósio, a valorização do regionalismo e da linguagem popular, o uso de versos livres, sem métrica e brancos, sem rima, a crítica à realidade social brasileira, a valorização da diversidade cultural no país e a temática cotidiana, social, histórica e religiosa. Como principais autores e obras na poesia dessa fase, temos Carlos Drummond de Andrade, com A Rosa do Povo, de 1945, Morelo Mendes, com a obra As Metamorfoses, de 1944, Cecília Meirelles, com a obra Batuque, Samba e Macumba, de 1935, e Vinícius Imorais, com a obra Antologia Poética. Já como principais autores e obras na prosa, temos Graciliano Ramos, com Vidas Secas, de 1938, José Lins do Rego, com a obra Menino do Engenho, de 1932, Jorge Amado, com a obra Capitães da Areia, de 1937, Raquel de Queiroz, com a obra O 15, de 1930, e Érico Veríssimo, com a obra O Incidente em Antares, de 1971. Aqui temos um poema de Carlos Drummond de Andrade, para exemplificar a poesia da segunda fase modernista. Esse poema foi publicado na revista de Antropofagia e causou um grande escândalo na época. No meio do caminho, tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho, tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho, tinha uma pedra. E aqui um trecho retirado de Vidas Secas de Graciliano Ramos, com uma exemplificação da prosa da segunda fase modernista. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem em três léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. A terceira fase do modernismo vai de 1945 a 1960. Ela acontece após o fim da Segunda Guerra Mundial e é o momento em que a arte modernista toma uma nova linguagem. A geração de 1945, também conhecidos como neoparnasianos, buscava uma linguagem mais objetiva. A linguagem formal é abandonada para se valorizar a métrica e a forma, inspirados no parnasianismo e no simbolismo. Alguns teóricos defendem que essa fase acabou em 1960. Outros dizem que essa fase perdura até os dias de hoje. As principais características dessa fase são A linguagem mais objetiva e equilibrada A influência do parnasianismo e simbolismo A oposição à liberdade formal A forte preocupação com a estética e a perfeição A valorização da métrica e da rima E a temática social e humana Alguns autores e obras mais importantes dessa fase foram Mário Quintana, com a obra Rua dos Cataventos João Cabral de Melo Neto, com a obra Morte e Vida Severina Guimarães Rosa, com a obra Grande Sertão Veredas E Clarice Lispector, com a obra A Hora da Estela Por fim, temos um trecho retirado De Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto Como exemplo da literatura produzida na terceira fase do Modernismo O meu nome é Severino Como não tenho outro de Pia Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria Deram então de me chamar Severino de Maria Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria Fiquei sendo o da Maria do Finado Zacarias Desde que estou retirando, só a morte vejo ativa Só a morte deparei, e às vezes até festiva Só a morte tem encontrado quem pensava encontrar a vida E o pouco que não foi morte foi de vida severina Aquela vida que é menos vivida que defendida E é ainda mais severina para o homem que retira Muito obrigada